Qual é o estilo da sua mãe? Na hora de escolher o presente, é bom pensar nisso, né, Claire? Ah, verdade, Rosana. E a Sarah Clare, ela pensa em tudo. Então tem pra mãe fashion, pra mãe mais clássica. Enfim, a gente vai começar aqui pra uma mãe fashion, né? Ah, sim. Esse Spencerzinho, um blazerzinho, é uma graça, Rosana. É uma mãe mais jovem, mais fashion. Ai, que graça. Lindo, com a manga de couro aqui em malha, isso. E o pom, e aí você colocou? Embaixo, uma blusinha basiquinha, que ela pode optar e estar usando com uma calça flare. Ai, eu adorei essa calça, Claire. Uma calça resinada. Resinada, olha o detalhe, em branco aqui, combinando, né, preto e branco. E essa peça, o Spencer, ela pode usar com uma saia, depois, uma outra calça. Em cima de um vestido, né? É, porque ele é uma graça, né? Nossa, achei lindo, lindo, lindo. Isso. Mais uma opção pra uma mãe fashion aqui, né, Claire? Sim, porque hoje as mães querem coisa jovem, peças jovens. Então, essa camisa maravilhosa, parece uma bata com uma manga flare, toda rendada. Olha essa manga, que linda. Olha que manga, Rosana. Uau. Linda, né? E deixa ela, por exemplo, com esta calça aqui, que eu também... Nossa, meia de paixão. Olha que calça. É um dedudinho cotelê. Pode deixar a parte da frente, né, Claire, mais presinha, né, e solta. Isso. Atrás, olha, é uma calça flare. É um veludo mesmo. É um veludinho cotelê. Bem leve. Olha, essa é uma 44. Mas aí você tem até... Até que numeração? Até o 48G, que seria um 50. Até a numeração 50. Olha que calça maravilhosa. Essa peça, Rosana, pra uma mãe que gosta de estar antenada na moda, sempre bem arrumada. Uma última moda. Olha que bata maravilhosa. Que bordado. Olha. Linda. E aí pode usar com essa calça. Uma calça mais clássica. Aham. Né? Super linda. Uma cor que agora está em toda. Nossa, muito agora interessante, Claire, que ela é uma numeração... É um 46. Essa calça vai até os 50. Olha. E o legal é que ela tem elástico. Isso. Né? Ela aconchega bem. Veste muito bem. Nossa, perfeita. Olha, Rosana, que vestido mais gracioso pra uma mãe mais clássica, mais romântica. Lindo, né? Olha o detalhe do bordado. Ele é todo forrado, né? Até embaixo. Todo forrado. E aqui, olha, todo bordado. Lindo. Isso. Nossa, pode ir pra uma festa. Com certeza. Mesmo num dia mais fresquinho. Olha que detalhe também na costa. Que zíper bonito. Ali, olha. Olha. Olha esse de... É um de complicer, né? Isso. Lindo, né? Ai, lindo esse vestido. Uma Sarah Clare Boutique. Anota o endereço. Fica na Vila Resende, na Dona Francisca, esquina com a Manuel Conceição. Então, independentemente do estilo da sua mãe, é a Sarah Clare, né, Claire? Hayır. E aí E aí E aí E aí E aí